Jesus é meu belo amigo E jamais me deixará Pois quando eu estiver em perigo Sua mão me livrará O meu belo amigo é Jesus Nascer na de paz já me conduz Porque a outro haverá Que oferece a graça tal Preciosa de milagre Amigo, fiel e bondoso Em Jesus eu encontrei Em seu doce amor glorioso Sempre me deitarei O meu belo amigo é Jesus Nascer na de paz já me conduz Nunca outro haverá Que ofereça a graça tal Preciosa de milagre Por Cristo estou protegido Na angústia ou na dor E quando me sinto abatido É verás consola Amor Amor Amor